Olha o Barça chegando de novo, pintou mais um, Iniesta tocou no meio, Alex Sanches! Gol do Barcelona! Aí o Tata Martino aplaude, chega ao sétimo gol, Barça! 7 a 1, Rafael, Iniesta rolou e o Alex Sanches jogou a bola pra rede. O Barcelona que nesse segundo tempo e nessa excursão já não tem um grande número de jogadores do Barcelona B ou da base disponíveis. Quando tem mudança no jogo tem a entrada do Alex Sanches, do Iniesta, o Busquete está em campo, o Masquerano está em campo.